Para algumas pessoas, falar em público, seja em vídeo ou ao vivo, é um verdadeiro pesadelo. Algumas técnicas, no entanto, podem ajudar o profissional a controlar as emoções e não deixar que o medo o imobilize. Eduardo Adas é CEO da SOUP, um especialista em comunicação e vai dizer por que é tão importante saber falar em público no mercado atual. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom, Estela. Obrigado. Eduardo, por que as pessoas, no geral, têm tanto medo de falar em público? As pessoas têm medo de se expor. Existe também, muitas pessoas têm aquela questão do perfeccionismo, de querer passar a melhor imagem possível, de cuidar de detalhes que, normalmente, você não cuida quando você fala naturalmente. Então, o maior desafio é você parecer natural. Você nunca vai ser natural falando em público. Mas, quanto mais você conseguir preservar a sua essência, as suas características, quanto mais segurança você conseguir ter, maior é a sua autoconfiança. Agora, você acha que o mercado, hoje, ele demanda mais essa habilidade do profissional, profissional de qualquer área, né? Por que que isso acontece? O sucesso profissional depende de três pilares. O primeiro, que eu considero o básico, que é o conhecimento técnico. Você precisa ser bom naquilo que você faz. O segundo é comunicação. Por quê? Bons líderes são aqueles que conseguem engajar pessoas, são aqueles que conseguem ser didáticos, são aqueles que se expressam bem. E o terceiro pilar é networking, que é consequência do segundo. Se você tem uma boa comunicação, naturalmente, você vai desenvolver um bom networking. Então, sem dúvida, a comunicação é fundamental para o sucesso profissional. Agora, uma questão que eu fico pensando, até que ponto o tipo de audiência que você tem influencia na sua performance, no jeito que você vai se apresentar? Quer dizer, conhecer melhor quem vai te ouvir, ajuda nesse sentido? Sim, é indispensável. Primeiro que quando você fala para uma audiência com um nível hierárquico maior, ou, eventualmente, com um autoconhecimento técnico em relação àquilo que você vai falar, isso já gera uma insegurança. Então, isso já dispara um diálogo interno, e a pessoa perde o foco, perde a concentração, e muitas vezes o não verbal acusa que a pessoa está insegura. E isso traz insegurança para o público. E para quem acha que não tem essa facilidade, assim, tipo, naturalmente, né? Então, que tipo de dica você dá? Todo mundo pode superar esse? Eu não tenho dúvida, e o exemplo está aqui. Eu fui gago até a minha adolescência, e hoje eu tenho a convicção que justamente eu trabalho na área de comunicação, eu criei a SOUP a partir da superação dessa minha dificuldade. Ou seja, a percepção de que você ter uma boa comunicação é importante, não só para a minha vida pessoal, mas também para a minha vida profissional. Agora, quem tem pânico mesmo de se apresentar em público, assim, dá para controlar esse tipo de emoção? Sim. Existem técnicas para isso. O primeiro, básico, é você ter a história na cabeça, o roteiro na cabeça do que você vai falar, e claro que isso requer preparação. O outro, é você cuidar da sua parte de oratória, cuidando de aspectos internos. Por exemplo, quando você controla a sua respiração, ou quando você faz exercícios para você controlar a respiração, normalmente você deixa a adrenalina mais sob controle, porque você joga mais oxigênio no cérebro. E quanto mais você conseguir simular aquela situação, e claro que para você simular, você precisa se expor. Então, o treinamento, ou a frequência com que você se expõe, naturalmente faz você começar a se acostumar com aquele contexto. Legal. Muito obrigada, Eduardo. Eu que agradeço. E você acompanha aqui no Carreira em Destaque, toda segunda-feira, entrevista com os principais gestores, executivos e headhunters da área de gestão de pessoas. E aí E aí E aí E aí